E hoje, Nani, nós estamos aqui com o Matheus e com a Maria Júlia, linda. Maria Júlia, você tá segurando um CD na mão? Sim. Então mostra aqui, ó, pra esta câmera, este CD. E, isso, assim, ó, isso. Como que chama essa turma? A turminha da Bacaraca. Não sei falar. Não sabe falar? Ah, mas eu tinha que ensinar. É o branco, tio Azul. É a turma do Pacaraca, que veio pra alegrar o Atardia Show. Bem-vindos! Uhul! Como criança que vai viajar Acordei cedo e vi você sonhar Num mar se anda pra se pelo ar E a natureza foi se balançar A fantasia me faz delirar Que foi que eu disse, eu cantei sem pesar É uma doidice que essa dança dá É uma doidice que essa dança dá De que país vem esse carnaval Seu oriente nasce em meu quintal E o sol mais quente vinha muito mais E o fogo quente que alegria traz O papo aqui de cadê meu casar Do povo belga que eu mandei buscar Essa guitarra me dá muito mais Essa guitarra me dá muito mais Uhul! 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 Um elefante brinca muito mais Se uma menina vai correndo atrás O que foi que eu fiz foi te fazer feliz O que foi que eu fiz foi te fazer chorar Será difícil alguém pronunciar A melodia que essa letra dá Na bala dela linda é aliá Na bala dela linda é aliá Se a natureza for me abandonar No teu minado você reinará Tazando, dormindo no canal de ar Canto, fazendo a mão no panoar Com o manto, no rúlio você viajar No mar, ciranda, você vê no ar Acordecer e nem você sonhar Quando criança que vai viajar Tazando, moрам pra pianos Tazando, molessness You rune Tazando,ia Git juk Tei Pá caraca! Adorei! Ai, que careceira! Eita, tá bom! Você é tão bonita! Muita maquiagem! Tudo bem, mãe? Adoro, e aí? Nossa, a gente tá super feliz, super feliz de estar aqui. Eu não vou ficar, deixa eu ficar desse lado. Pode sentar, então, vamos falar. Pronto! Nossa, Anani, inclusive, sabe quem diz que é fã de você? Quem? Os nossos pais. Ai, que delícia! Porque eles disseram que uma vez você saiu numa revista. Ih, foi em várias. Um, mais um. Você tava meio com um quarto, com pouca roupa. Pouca roupa? Foi. Manchete. Bem pouquinho a roupa. Manchete. Que conversa é essa, rapaz? Foi, meu pai, dica pra ela que eu sou muito fã, que é muito bonita. Fala que eu mandei um beijo, né? Ai, que bom, a gente tá super feliz. Você conhece Fortaleza? Conheço. Você já foi pra lá, então? Bastante. Faz tempo que eu não vou agora, porque todo dia ao vivo aqui tá difícil. Você tá rica? Tô. Tá? Muito rica, graças a Deus. Que sinceridade. Muita prosperidade. Muito. Tá vendo essas joias aqui? Hã? Todas minhas. A Lini Figueiredo é exclusiva, essa coleção é minha. Sério? Sério. Nossa. Que rica. Rica também. Rica também. Todo mundo aqui é rico. Sem dúvida. A saúde tá uma beleza. Nossa, que bom. Olha, muito obrigado pelo espaço. A gente tá muito feliz, principalmente, Nani, porque... Bem-vindo. A gente vem de Fortaleza e a gente tá lançando esse CD aí em parceria com o Manuel Baribem. Deixa eu mostrar novamente aqui. Eu não sei se você já ouviu falar. O Manuel Baribem, pra quem não conhece, ele foi o responsável pelo projeto chamado Tropicalia. Que lançou Tim Maia, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então ele produziu esses grandes artistas e agora resolveu levar um produto infantil pra todas as famílias. Ai, que tá faltando, né? Uma novidade muito. Pois é, é uma coisa diferente, né? Eu gosto. Por exemplo, essa música aí, ela é do Robertinho de Recife. Ela fez sucesso na década de 80. A gente gravou também uma música do Carequinha, chamada Fanzoca. Gravamos Orlandivo, de 52. Gente, que delícia. Colocou uma roupagem nova. Uma roupagem nova. Que delícia, gente. Pra garotada atual. E vocês vão ficar em São Paulo, vão fazer shows aqui? Sim, a gente tá aqui desde o dia 28, né? Visitando alguns lugares. Vão ficar até o dia 6. Só? Aí daqui a gente vai pra Minas. Uai, minha terra. Vamos lá, Minas Gerais. Recebam bem os meninos. Os parecinhos, por favor. E de Minas a gente vai pra Porto Alegre, lá pro Cegai. Nossa, vamos lá botar. Fazer shows aqui. E depois a gente vai pra Itapipoca, lá no Ceará. Ixi, mas o negócio tá bom, a agenda tá boa, meu amor. A gente tá ganhando muito dinheiro. Tá rico? Rico. Rico, nós estamos ricos. É uma assessora de imprensa. Márcia Estiva. Eu tô sabendo que vocês estão ricos. Vai ter uma assessoria de peso dessa aí, meu amor. É estiva. Você sabe que outro dia, amiga, eu anunciei você como minha assessora de imprensa? Ah, que maravilha. Mais dinheiro, hein, Márcia? Viu bem. E não era uma assessora? Aí eu falei pra todo mundo, gente, eu tô com a má assistiva, minha assessoria de imprensa, é só ligar pra ela. Nossa. Tá vendo? Vocês estão, eu não, vocês estão mais ricos que nós. Televisão é triste. É verdade. Televisão. E eu quero saber esses cabelos aí de cenoura, cabelo de beterraba. Como é que é? De o quê? É de beterraba? Não é de beterraba? Não é de beterraba? Você já foi? Não é de beterraba? Aqui é estilo Neymar. Ah, estilo Neymar. Mas é porque você não explica, eu não consegui entender. Eu achei que fosse só beterraba. Calma. Ele foi palhaço. Ele foi palhaço, Barrul. Eu sei, ele me contou. Oh, mentira. Me dá aqui esse presente. Que isso, rapaz. Como você já foi palhaço... Apresenta ela só. Ah, essa aqui, cadê o microfone? Tá aqui, ó. Ela tá sorrindo. É a Pepita. E o cabelo de chiclete dela? Seu cabelo é de chiclete, vai, Pepita. Ah, é? É, né? Ah, eu senti o cheirinho de perto. Tu gostou? Eu gostei muito. Ai, obrigada. E sabe o que eu achei mais legal? É que aqui no CD de vocês já vem com o videoclipe. Sim, dois. Que legal isso, hein? É, legal. Muito legal, você é muito bonitinho. Três. Três. É, três. Você não tá lendo direito, viu? Ô, palhaço, desculpa. Ô, querido, desculpa. Cabelo de cenoura. Eu sou o Pepeu. Eu sou a Pepita. Microfone. E eu sou o Brad Pitt. Ó, ó. Ah, solteronária. Não falou que era o Neymar agora? Acabou de falar que era o Neymar. Ó, ó, esse palhaço. A gente trouxe um presente pra ele. É esse palhaço, viu? É esse palhaço, viu? Outro, outro, outro bolso. Nós trouxemos um presente pra você, pra sua filhinha. Eu tenho, uma de sete aninhos. E a outra, que é a mocinha. 21 anos. Pronto. Não, o... Eu tô te falando, você tá me deixando doido. Ele quer te complicar. É. Você já foi palhaço alguma vez, assim? Fui contorcionista em circo. Contorcionista. Ah, é legal. Pega o outro, pega o outro. Pega o outro. Ah, olha lá. Ih, Nani, vai lá. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Serve assim? Bombeira. Tá bom assim? E agora, pra descruzar essa perna? E pra descruzar essa perna? Viu, assim? Também sou circense. Estudei na escola picadeira de circo. Tá bom assim? Pra descruzar, só dá um susto nela agora. Então, vai. Ah, pensou que eu não fosse de circo, também fui. Olha o que a gente trouxe pra você. Um nariz especialmente feito pra você com coraçõezinhos, ó. Que graça. Osmar tá louco já com o nariz. Ninguém tem esse nariz. Ninguém tem esse nariz. Ele fez assim, ó. Ó, Osmar. Ó, com coraçãozinho. Olha, Osmar. Olha, Nani, muito bem. Ah, primeiro especial usarei. E trouxemos um pra sua filha de 21, em formato de coração. Ai, que fofa. E trouxemos um bem pequeno. Falei que tão rico. Pra sua filha menorzinha, ó. O nariz pinto e foi tortinho. Ô, meu Deus, que amor. Meninos, eu quero agora saber o quê? O telefone pra contratar shows. Ai, vamos lá. Pra saber a agenda, a rede social, pra gente seguir. Bom, pessoal, olha, quem quiser, inclusive, baixar as músicas que a gente tá oferecendo gratuitamente, as músicas do nosso CD, quem quiser baixar, é só acessar as nossas redes sociais, arroba pacaraca. Tanto no Face como no Insta, arroba pacaraca com K. P-A-K-A-R-A-K-A. Você sabe o que significa pacaraca? Não. Muito bom, muita coisa, muito bom. Lá em Minas é pacaraca. Seu programa é legal pacaraca. Porque lá em Minas a gente fala pacaraca. Você é bonita, pacaraca. Ele é feio. Pacaraca. É não. Aliás, meu amigo, só um minutinho, Nani. Você sabe, inclusive, você é um defensor. Assim. Que estavam divulgando aí que os palhaços do mal estavam tomando conta do Brasil, não foi? Foi, verdade. Mas na verdade, Nani, não passa de conversa, viu, pessoal de casa? Verdade, verdade. É uma história que tem lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. De muito tempo, porque não só os palhaços, como Papai Noel, o pessoal se fez com Papai Noel, vai assaltar. Super-herói. Super-herói. Então é uma prática que aí aconteceu uma vez aqui no Brasil. Aí a mídia tá tendo uma ronda, na verdade, não tem nada. Ah, mas não são tão lindos como vocês. Pois é. Claro que não. Claro que não. É que o pânico pegou e colocou também, né? É verdade. Aí ao invés de amenizar a situação, eles colocam aquelas situações assustando as pessoas. Aí o medo rola. Mas palhaço não é assusto. Se tivesse esses palhaços lindos desse jeito aqui, ia mudar tudo. Lindos. Esse mundo pra caraca é muito legal. Eu adorei. Você conhece Fortaleza também? Eu conheço Fortaleza. O que a gente mais gosta daqui é o frio, né, Barro? É. O frio. Só, ó, ó. Quando eu vim pra São Paulo, eu já sei, não trago toalha, nem shampoo, nem sabonete. Eu passei uma semana até 10 dias sem tomar banho. Congelando. É tão quente, Nani. É tão quente, tão quente, que quando a gente vinha pro aeroporto pra pegar o avião pra cá, no meio do caminho a gente passou por uns coqueiros. Aí tava o calor e aquele barulho. E a gente preocupado, não era barro, não era, Pipi? Verdade. E a gente passando debaixo do coqueiro, aquele calor e o barulho. Era a água do coco que tava fervendo. Então, gente, que que é lá? Exagero. Meu Deus, e você vai com esse casaco lá pra Fortaleza mesmo? Como é que fica? Mas lá pode, meu amor. Gostou? Gostei. Esse casaco não faz calor lá, né? Eles arrasam. Olha, tem telefone que a gente pode contratar shows? Tem sim, 085-326-34870. Eu amei vocês. Brasgadinhas, meu zap zap. De número... Não, não pode. Pô, quer passar lá pra você? Pode. Eu brincando. Pacalacá.com.br. Parabéns pelo programa. Boa, tá mais de meses. A gente tá muito feliz por você ter dado essa oportunidade a nós. Venha sempre. Estamos aí, você sabe que a TV precisa de espaço pra criança, né? Hoje quase não tem, né, amigo? É. Quase não tem espaço pra garotar. Mas aqui o Atalha de A Show sempre tem espaço. É jovem. Todo programa de sexta-feira é jovem. Só coisas jovens. Ô, ô, ô. E segundo é fit. Márcia, vamos arrumar uns 500 mil reais pra gente botar um programa aqui? Vamos? Vamos arrebentar. Vamos arrebentar juntos. Só isso. 500 mil? Adorei. Falei que ele é rico? Ele é rico. Pra caraca. Pra caraca. Mas você chega bem à vontade. Vou ali na cozinha, dar um pontapé inicial naquele doce. Opa, cozinha. Porque tá bom pra caraca. É, vem pra cá, Matheus. Vamos lá, assim, ó. Ei, cadê o comercial? Pessoal, ô, tem lá, Lu, fica aí, sai daí, não. Mas a gente volta. E claro, Osmara Moringa, a gente vai finalizar o programa com alegria, com música pra gente. Por favor, turma do... Vai? Segura! Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem, charuca, tô ficando a noite inteira. Vem, 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 sinto de verdade. Vem, 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 fica aqui na qualidade. Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Quem quiser que vá na frente, vê melhor que vem de perto. Mas no meio da folia, a noite alta, céu aberto. Só aproveita o que protesta, cai no teto, golpe a lona. Pra que a lua de carona também possa ver a festa. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem, charuca, tô ficando a noite inteira. Vem, 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 sinto de verdade. Vem, 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 fica aqui na qualidade. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Sinto de verdade, vem, vem, vem. Vem, 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 fica aqui na qualidade. Faço versos pro palhaço que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro e vagabundo. Sem juízo e sem juízo fez feliz a todo mundo. Mas no fundo não sabia que seu rosto coria. Todo encanto do sorriso que seu povo não sorria. Vai, vai, vai começar a brincadeira. Vem, charuca, tô ficando a noite inteira.